a dona patroa chega pra você se falou o benzinho eu preciso que tempo no mercado pra mim traga alguns itens que estão faltando aqui em casa e vai diga quais são então olha eu preciso que ele traga lá uma caixa de leite é uma caixa de sabão em pó eu preciso que você me traga frutas a b e c eu preciso que você me traga uma mistura eu preciso para aí para 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 que já me perdi vamos com calma vamos anotar eu pego lá uma folha de pão e anota os cinco ou seis itens que ela pediu isso é necessário pra mim é não sei pra você como é que é mas se dona patroa ele pediu cinco itens eu saio vou no mercado vou achar o primeiro e segundo vou ligar pra casa pra perguntar os outros já esqueci ela vai me dizer os outros três que faltam eu vou pegar o terceiro quarto vou pegar o restante chega em casa com 15 itens mas faltou um dos cinco que ela pediu e isso é fatal mas é fatal aliás o mercado já foi feito para isso ele já é desenhado na associação de corredores já é desenhada para isso você passa e começa a buscar itens que você não não precisa teoricamente não foi pedido pra você mas eu preciso achar que interessante e você vai quando está aqui porque você não lembra mais que você foi buscar então eu preciso anotar eu preciso anotar e levar uma canetinha para dizer opa para fazer um cheque essa folhinha de pão que eu anotei os itens no supermercado comecei a fazer o cheque é o nosso famoso check list que é uma forma de trabalhar a folha de verificação então foi de verificação é um é uma ferramenta que a gente usa para coletar dados para não esquecer de coletar nenhuma informação vai deixar um roteiro pré escrito de sequenciamento de atividades que você vai fazer para fazer um check list para você não esquecer de medir nada não esquecer de buscar não esquecer de trazer nada do mercado essa é uma ferramenta chamada folha de verificação e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto